Música Ê Londres véia danada, danadinha, tamo junto gambada canal clandestino channel, vou resolver isso com vocês aí 7h47 da manhã, 12 graus, uma subida a temperatura, estou puxando fila, desde lá da M2 de Rochester, já tem uma cara, já tem umas 2 horas já que eu estou, é 2 horas mesmo aí 2 horas nessa bucha aí, bucha Tá tenso Hoje temos, o que temos para hoje? Hoje temos ferro, ferro de novo, é, ferro de novo, a gente gosta de levar ferro E hoje temos aí 2 entregas agora Um em Canary Wharf 2, 3 toneladas, mais 2 toneladas, 937 quilos, mais vai ser ali 5, 6, 6 toneladas e uns quebrados A primeira entrega, né, que são essas duas aqui Depois daqui a gente sai dessa obra e vamos ali para o E16 O E16 não coloquei nenhum navegador, não sei nem onde que é, né, mas é aqui por perto aqui também Acho que é mais para fora aqui Ele é mais para fora E se eu não me engano, essa obra aqui vai ser Não, não vou arriscar nem nada não, porque eu não sei onde que é Mas é na parte E16 Uma lá, uma E16, a gente volta ali para o depósito de novo Pega outra e vem aqui para essa área aqui, essa zona aqui, né Barking, onde eu estou aqui agora E essa obra também, não sei onde que é, porque eu nunca fui nela Tá terrível aí o negócio, viu Tá cabuloso aí, ó Tá brinquedo, não É, filhão, sinto muito isso aqui, essa moto aí Mas eu não, como é que eu faço? Eu subo em cima do guarda-reli ou espremo você aqui, né Não tem como, né Eu sei que você queria pegar o corredorzinho seu e zarpar aí na barra que era Mas aqui o bagulho é apertado, então Aí, ó Deixa o cara passar, porque Coitado Vai, porra Tem uns cabulhinhos que eles é bom de guidão, né Tipo, os caras mandam, né Mas tem outros que, pô, coitado Se você vê que o cara já Na tremedeira que ele fica ali entre um carro e outro Você já vê que o cara não sabe, né Então, esses aí você tem que tomar cuidado Você vê o cara que tá no corredorzinho, mas ele tá assim, ó Ah, meu amigo Para de deixar o cara ir embora Porque daqui pra ele enfia de barra-roda Que o motoqueiro, quando ele é É pica, né Quando o cara é cachorro doido mesmo Você já vê o gingado que ele dá nos trânsitos, né No meio dos carros, né Pá, vai só naquela Só na onda, né Vai, pá, pá Vai cortando, vai embora Mas você vê o cara começou De jeito aqui no guidão Que você já vê no retrovisor já, né Pó, pó, sai de perto que Ainda mais muitos deles aí Não é que usa moto pequena, né Os caras usam moto de grossa cilindrada, né Então, imagina Que é até mais complicado de De sair esquivando aí, né Aí, isso aqui, ó Olha lá O cara já vai de boa Pá, pá, pá Vai embora Hoje eu não sei o que que foi Que tá dando essa chuapa aí não, viu Tá Tá canseira Vamos mudar uma faixa pra lá Porque ali com certeza Os caras vão estar Tentando usar essa segunda faixa aqui Pra pegar ali pra norte circular, né Tem sempre aquele malandrão ali Que vai dar aquela malandreadinha Porque pra pegar a norte circular Deveria ser a primeira faixa de lá E essas duas aqui Ela vai reto, né Mas os caras Como não querem pegar a fila À esquerda lá Eles vai indo aqui Até chegar na boca lá do Né, da saída lá E depois chega lá E enfia pra dentro ali, né Aí para essa fila aqui também Então já vamos na terceira logo Pra gente já agilizar o lado Porque eu já deveria estar lá, né Pra gente chegar lá às sete e meia Já são oito horas da manhã Hoje a gente vai chegar lá Um pouco atrasado Daqui lá ainda tem Independendo da fila Ainda tem uma meia hora ainda, né Uns dez minutos Vamos falar uns dez minutos bons, né Agora aqui nós vamos por aqui, ó Aí vai, sai tudo por aí, ó E aqui tem a 406, né Que aqui seria uma O segundo anel viável, né Que gira em torno, né De Londres Pega por aqui e dá uma volta por lá E nós vamos reto, ó Eu tava lendo os comentários aí Do vídeo que eu tinha colocado Alguns dias atrás A respeito das conquistas, né O que você está esperando Pra conquistar, né Pra conquistar os seus objetivos Queria complementar uma coisa Que era um dos fatores também Que Bloca, né Que bloqueia Que atrapalha também as pessoas Atrapalha até demais, né Que eu não falei no vídeo, né Olhando aqui Porque tem que tomar cuidado Tem radar demais aqui Ahm Vamos passar isso daqui também Bora Vamos ficar aqui quietos Terceira faixa Carregado De ferro Sai do meio Que nós vamos passando Contar uma historiezinha Pra vocês E que pode fazer você refletir Com certeza Muitos de vocês Vai conhecer, né Talvez muitos não Talvez pode ser útil Pra alguns Inútil pra outros Pode ser, né Como se diz, né Que é bom pra um É ruim pra outro Que é ruim pra outro É bom pra um Tinha uma família De três pessoas, né Mãe, o pai E um rapazinho Compraram um ásino E decidiram viajar Pelo país, né Passando de cidade Cidade Colocaram esse rapazinho Em cima desse ásino E o pai e a mãe Já, né Já velhinhos, né Não, muito velhos, né Mas Puxavam esse ásino Com esse rapaz em cima, né Na primeira cidadezinha Que eles passaram Né A população Que viu eles passando Pela cidade Começaram a criticar Começaram Olha lá Né Um rapaz jovem Forte, né Em cima do ásino E o pai e a mãe, né Cansados da vida Andando a pé Puxando o ásino Né Aí essa família olhou Né Falou assim Não, a gente não pode permitir Que as pessoas falem mal Do nosso filho, né Tiraram o rapaz Em cima do ásino E subiu O velhinho O pai, né Subiu em cima desse ásino Chegaram na próxima cidade Né População da segunda cidade Viram eles, né O filho, né E a mãe puxando o ásino E o pai em cima desse Desse ásino, né Sentado E a população começou a criticar Olha lá Né Aquela mulher cansada Né É Puxando aquele velho, né Machista, né Em cima desse ásino, né Ele deveria colocar ela Em cima do ásino, né E começaram a falar mal deles Aí eles Não contentes, né Poxa, estão falando mal da gente, né Ele desceu do ásino E colocou A mulher em cima desse ásino E foram pra terceira cidade Quando chegaram na terceira cidade A população Quando viram eles passando Começaram a criticar eles Falando Olha só Né Aquela mulher lá O senhor todo cansado da vida De tanto trabalho e tudo mais Ele deveria estar em cima do ásino Porque dá pra ver que ele está cansado Não ela Né Aí essa família sem entender Pessoa assim Poxa Né Estão falando mal de você, né Dela, né Nesse caso, né Ela desceu do ásino Né Foram para a quarta cidade Né Chegaram na quarta cidade Eles subiram todos três em cima do ásino Eu deveria ficar na faixa de lá Vamos ver se vai dar tempo aqui Vai Subiram todos três em cima do ásino Quando chegaram na quarta cidade A população ficou horrorizada Né Falaram assim Gente, olha que absurdo, né Aquele pobre ásino, né É Sofrendo daquele jeito Que aquele tanto de gente em cima daquele Pobre coitado animal E a família sem entender Né Porque o primeiro foi o menino Não andava Não estava certo Depois foi o pai de família Que subiu em cima do ásino E não estava certo Depois foi a mãe Que subiu em cima do ásino E não estava certo Depois foram todos os três E não estava certo O que eles decidiram? Desceram todos os três E foram rumo à quinta cidade Né Ninguém em cima do ásino Todos os três puxando esse ásino Quando chegou na quinta cidade Né Pela surpresa deles Né As pessoas começaram a criticar Olha lá Que povo mais burro Mais imbecil Eles têm um ásino E vão a pé Né O que que quer dizer com isso? O que que quer dizer Essa história, né O que que quer dizer essa história? Que Qualquer coisa Que você tenha em mente Em fazer Que você esteja fazendo Ou que você tenha feito Vai ter sempre Alguém Que vai te criticar Vai ter sempre Uma pessoa Na sua estrada Que vai te criticar E tem muitas pessoas Muitas Várias pessoas Por medo Por receio Dessas críticas Né Se bloqueiam Né Se param Elas não dão Aquele passo Que poderia ser O passo decisivo Para o sucesso Dela Né Porque o medo Do que As pessoas vão falar Ah Ah Eu não vou fazer isso Porque talvez Alguém pode pensar mal Alguém pode falar mal Alguém Vai ter sempre Alguém Porque a gente Nós fomos educados Né Já desde pequeno A gente foi Nós crescemos Já numa 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 condição De ser sempre Avaliado por outra pessoa A gente tem sempre Aquele olho Apontado em cima de nós Que vai A gente vai ser Sempre avaliado Desde quando Somos pequenos Né Através dos pais Que os pais ficam ali Esperando Que você faça Alguma coisa de bom Né Oh meu filho fez isso Né Para receber uma avaliação Né Na escola Né Você vem avaliado Na escola E vem aquele receio Vem aquele medo Vem aquela Aquela coisa dentro Ali daquela A gente fala Fala até Ânsia de prestação Né Tipo assim De fazer uma coisa De grande E fica sempre com medo E tem muitas pessoas Que Sentem medo disso E não dão O passo Tipo no caso Da escola Você vai estudar E tem uma pessoa Para te avaliar Né E tem um papel ali Com as notas Que você precisa Chegar em casa A professora Vai te avaliar Já é o primeiro passo Ali Que ela vai te avaliar Com olhos periférios Porque ela não Não sabe Ela não te conhece Ela vai ver Mais ou menos O seu esforço ali Né Para tirar uma nota boa Mas ela não sabe O que tem atrás de você O que tem na sua casa Né A sua rotina O seu dia a dia Ela não sabe O que que passa Você pega aquelas notas Leva para os seus pais Né Mostra aquela nota Para eles Né Esperando ali Uma Uma Aqui cuidar Quase que eu pego Ali o Bic da calçada Esperando uma avaliação deles Ó meu filho Pegou uma nota boa Parabéns Não Você foi burro Porque você não estudou bastante Sem saber O que você realmente Passa dentro da escola É a mesma coisa Na vida cotidiana Quando estamos aqui Trabalhando As pessoas vêm Te julgam Né Te criticam Sem saber O que você realmente é Sem saber O que você tem Na sua Atrás de você A sua história O seu percurso Né O que você passou Né Para ter aquele resultado Né As pessoas são Acostumadas A criticar A julgar A ter aquele prejudício Né Passou 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 Mas sem saber O que você passou Para chegar ali Né Para estar ali Né E tem várias Repetindo Tem muitas pessoas Que por medo Né Por receio Dessa Desse prejudício Né Dessa Que as pessoas têm Né Por medo E receio Automaticamente Não fazem nada Né Porque ficam Ficam com medo Ficam E esquecem de viver Porque vivem Eu conheço várias pessoas Que vivem Em prol dos outros Né Fazem as coisas Só exclusivamente Para os outros Né Para manter aquela coisa Aquela imagem de perfeito Para não Ah eu não quero dar uma delusão Para essa pessoa Não quero isso Não quero aquilo A pessoa para de viver Né Deixa eu ver aqui Agora aqui Vim batendo papo Vim batendo papo E a obra é aqui Essa obra aqui Vamos dar o balão ali na frente Se eu entrar aqui Não dá para me virar E vamos entrar ali 8 horas Não cheguei muito atrasado Não Aqui já é o O centrinho aqui Do Canary Wharf Né Centro financeiro Inglês Então o que eu queria Passar para vocês Mais uma mensagem Né Era isso Não tenha Não tenha receio Não tenha medo Do 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 que os outros Vão pensar Daquilo que você está fazendo Obviamente É Eu sempre falo Né Faça o seu Futuro Seu Seus projetos Tudo dentro do seu quadrado Né Porque obviamente A gente não pode Usar outras pessoas De escada Para fazer Degraus Para subir lá em cima Tem várias pessoas Que fazem isso Né Pessoas más Né Usam outras pessoas Como degraus Para subir Para chegar lá em cima Né Use as pedras Que você Encontra No seu caminho Né Use aquelas pedras Que você vai encontrando Para fazer O seu degrau Né Para você começar A subir Para o rumo Do sucesso Eu vi outras pessoas Que falaram É Mas É o problema É o dinheiro O problema O problema É isso O problema É aquilo Eu usei ali Um exemplo O meu De quando eu tirei As carteiras E tudo mais Eu não tinha Eu tinha o dinheiro De um acerto Que eu não poderia Ter usado Nisso daqui A senhora está Completamente errada Aí Não tem faixa A senhora está Tem até acerca Ali Eu usei o dinheiro Da carteira Do meu acerto Investi tudo Nisso aqui Como eu falei Eu fiz tudo por tudo É tipo uma roleta russa Ou dava certo Ou dava errado Né E eu arrisquei O problema é o dinheiro Penso eu Que as condições Né Hoje Né Hoje O poder de compra A respeito De quando eu era moleque De quando eu era moleque Quando eu saí do Brasil O salário era Acho que era de 150 A 180 A 200 reais Não era mais do que isso Né A gente não comprava Vamos falar que Quase nada Né E as condições Era a mesma coisa Tipo assim Era aquele dinheirinho Contado Que dava pra você Pagar ali As suas continhas Ali Comer o básico E não sobrava nada Né Hoje quase todo mundo Tem carro Antigamente quem tinha carro Era o foda Né Ninguém tinha carro Era só o cara Fusca Aqueles carros velhos lá Mas quase ninguém tinha carro Então o poder de compra Hoje ele está maior Aí as vezes a pessoa Fica reclamando Várias pessoas reclamam 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 Ah mas isso Ah mas é o dinheiro É o dinheiro E as vezes o cara Está assistindo Esse vídeo aqui Com o iphone Parcelado De 3, 4 mil reais As vezes a pessoa Está reclamando Que não tem um dinheiro Para fazer um certo projeto Que pode Realmente mudar a vida dela Tipo sei lá Comprar uma passagem Para tentar uma vida no exterior Pagar um curso bom Para melhorar profissionalmente Ou o que seja As vezes a pessoa Fica ali chorando Lamentando Porque não consegue isso Não consegue aquilo E está pagando E está pagando E está pagando financiamento De um iphone De 5, 6 mil conto Está pagando financiamento De um carro Que se ele tivesse comprado Um carro menor Popular Com motor menor Daria para o cara Andar igual Não, mas compra uma coisa Grande Comprar uma coisa Ah, porque eu tenho Que comprar um carrão Porque eu tenho Que ter um iphone novo E se ferra ali Naquelas prestações E deixa de Investir naquilo Que poderia ser Realmente para o futuro dele Eu não quero criticar Ninguém que Que tenha iphone Ou um carro grande Ou isso, isso, aquilo É o gesto Tipo assim É o fato de você Reclamar De uma coisa Que você Ah, eu não tenho dinheiro Mas se você Está investindo Jogando dinheiro fora Em coisas que são inúteis Porque você compra Um iphone hoje Né Você compra uma merda No telefone desse aqui hoje O ano que vem A samsung Ou o iphone Vai lançar outro Melhor do que esse Esse aqui vai ficar uma bosta E você vai ter que ir lá Se endividar mais uma vez Para pegar aquele novo Então você vira Escravo dessas coisas E deixa o que realmente Pode ser útil para você De lado Eu não creio que Ah, eu queria tanto Ser caminhoneiro Mas eu não tenho dinheiro Realmente Eu não creio que a pessoa Seja impossível Não só aqui na Europa Em qualquer canto do mundo Seja impossível a pessoa Ir lá E quanto que custa? Custa mil Dois mil Três mil Parcela Eu vou pagando devagarzinho Porque se a pessoa Tem as caras Tipo assim A cara de chegar na loja E parcelar um telefone De cinco mil contos Eu não vejo porque Ela não consegue parcelar Uma carteira de mil Dois mil Não sei se Dá para vocês ter ideia Capitar a ideia Que eu quero passar Vai ficar meio longo o vídeo Mas está de boa Porque tem dois tipos De pessoas no mundo Tem aquele bem sucedido E aquele O normalzão Aquele que não é bem sucedido Ou melhor Em palavras Mais Mais rudes Mais É Como a gente fala lá no Goiás Mais assim Mais agressiva Tem o cavalo O asino E tem o carroceiro Se você escolheu A via de ser o asino Você nunca vai ser o carroceiro Nunca O bem sucedido Ele faz a base Para chegar lá em cima O que não é bem sucedido Ele quer comprar aquilo Que está lá em cima Sem fazer a base Tipo Pessoas que não tem condições Quer ter coisas Que ricos tem E não tem a base Para ter aquilo A pessoa não construiu a base Para ela chegar lá em cima Pessoas que tem A ideia do carroceiro Que está em cima da carroça É aquele que ele está projetando Fazendo a base dele Economizando Fazendo ali O projeto Tudo mais ali Fazendo tudo o que precisa Construindo a base Para chegar lá em cima Quando ele está lá em cima Ele vai comprar carro Vai comprar barco Vai comprar isso Vai comprar aquilo Pessoas que são o asino Que escolheram de ser asino Né Que não fazem a base Já quer chegar e comprar Barco Já quer chegar e comprar tudo Vamos ver o que esse cara vai falar aqui Certo é isso para o Forest Row? sim como é? é isso para o Forest Row é isso para o Forest Row é isso para o Forest Row olha olha é, rodão ou carai porque eu não posso ficar parado aqui não, bicho é Dupro a faixa amarela em cima dá um negócio de ônibus ainda esse sitezinho aqui é enrolado pra carai o cara falou que não quer a carga hoje né eu veio falar aqui não, não, a gente recebeu uma ontem e não tem lugar para descarregar isso aqui hoje eu falei assim, cara você tem que descarregar essa bosta aqui porque eu tenho outra entrega embaixo aqui ó debaixo da sua tem outra né, se não descarregar a dele eu não descarrega a minha né olha, está chamando lá ó esse sitezinho aqui é chato olha aí, parou atrás lá eita porra eita porra olha, já agarrou ali o para-choque dele ali até vi já toda vez que eu vim aqui eles enchem mais ainda de lixo aqui o negócio eita porra Vai dar não Eles encheram de bagulhado demais Vamos ver Vamos ver Bateu no chão Encostou o para-choque no chão Tem que ir lá ver o para-choque lá, acho que já ele arrancou de lá Onde? 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 Fudeu tudo hein Rancou os para-choque tudo, os para-lama tudo Rancou todos os dois Eu já falei para a empresa levantar essa quinta roda aí porque... Eles até hoje eles não quiseram mexer com isso aí Tá foda né? Bom, vamos lá soltar a cinta e agora a gente volta Vamos saindo da obra aí ó Galera vai segurando o trânsito, clandestino vai saindo Vamos lá para o segundo Acho que é ali do lado do... Do aeroporto London City Que é um aeroporto... Tá piscando essa câmera? Tá ué É um aeroporto que ninguém tem aqui do lado aqui Vamos abrir bem aqui Senão a gente não vira né Aí ué Praticamente a 13 voltando É um pedacinho ali para frente ali e já... E já deu né Depois a gente corre lá embaixo lá e vai lá buscar outra Que essa outra creio eu que seja no mesmo... Não, não é no mesmo lugar não Mas tá de boa Tá aí galera mais um vídeo aí com vocês aí Que eu tô aqui raciocinando aqui com o meu cérebro aqui Tô botando o cérebro pra raciocinar Que eu já tenho que chegar lá e ir pra descarregar Correr lá pegar outra Pá pum pum pá pá e correr pra casa Hahahaha Olha Laura Que maníaco sexual Deixa eu lembrar aqui direito aqui, não sei se eu tenho que dar o balão aqui e voltar aqui né Voltar pra trás, que pra frente a gente não volta Curtir o vídeo Curtir o vídeo como sempre Deixa aquele like aí Pra fortalecer a amizade Aquele papo assim... Cabeça né Que a gente fala... A gente brinca muito Mas de vez em quando A gente dá aquelas ideias Que creio eu né Penso eu Aquelas ideias sadia Que eu gostaria realmente Isso eu falo de coração galera Isso aqui é de coração aberto Na mão assim Né É... Que eu vejo que tem várias pessoas São... São de boa... Boa maioria né Graças a Deus nesse canal São pessoas de boa índole São pessoas... Agora eu me ferrei hein Ô... Caceta hein Vamos ver se eu saio daqui da faixa ali Senão eu vou tomar multa lá hein Aí oi Tirar da faixa lá Porque senão dá multa Depois eu deixo o busão sair aí ó E eu tô colado aqui na... Nos negócios aqui Deixar o ônibus passar primeiro Senão fecha ele Aí oi São pessoas que... Ahn... Não falei de boa índole Pessoas de bom coração e tudo mais Mas que... Às vezes a gente... Ahn... A gente... A gente se encontra... A 13 The City A gente se encontra em... Em situações... Em... Em momentos da vida né Vamos falar assim Que sempre precisa... Às vezes acontece até comigo mesmo né Tem dia que você tá pra baixo E chega alguém aí E vai lá te dar aquela sacudida assim né Pau... Acorda porra... Ahn... Ahn... Pra você se tocar né Tipo... Pô... Que que eu tô fazendo né É... Porque é normal né A vida é feita de altos e baixos né E... E quando a gente tá naquela né Digamos que... É como a montanha russa né Subindo e descendo Subindo e descendo E quando a gente tá naquela fase de descida Porque não tem como sempre ficar lá em cima né É impossível ficar sempre lá em cima Quando a gente tá naquela fase de descida É sempre bom ter alguém ali que vai ali Te dá aquela sacudida mesmo ali Te dá aqueles dois tapas na cara e fala Acorda porra... Olha que que você tá fazendo né Acorda pra realidade Acorda pra vida né Regaça as mangas e vai cara Né... Para de ficar só de joelho Fica de pé agora aí E é bom né E tipo eu vejo que é... Sei lá... A força talvez por causa da... Né... Da situação que nosso país se encontra É... E tudo mais Às vezes até a gente que mora aqui né Não só aí né A gente que mora na Europa Às vezes tá passando por uma... Uma dificuldade Alguma coisa assim né E é bom ver que tem alguém que chega lá e te dá aquela... Né... Aquela... Injeção de adrenalina mesmo assim Que te acorda Porra... Não te acorda pra vida né Tem que fazer alguma coisa pra mim mesmo Né... E eu realmente gostaria que... Vocês... Todos vocês que estão... Né... Que seguem esse canal Que tá presente aqui Que conseguisse... É... Chegar né... No seu... No seu objetivo né... Ah... Realizar seu grande sonho né... Colocar em prática seu projeto Chegar lá e falar assim... Cara eu consegui velho Eu consegui... Né... Graças a Deus eu consegui De volta em mim... De volta em mim aparece alguém que fala... Cara ó... Eu vi isso você fazendo aqui em Furai Tentei conseguir também... Tipo assim... Isso ai me dá... Me dá muita alegria porque... Parte as brincadeiras... E freio motor... E Volvo... E Scania... Isso quebra... Aquilo não quebra... Que... Isso é mais um jogo pra... Né... Pra descontrair... Tipo assim... Pra tirar um sorriso de vocês... Mas falando seriamente assim... Me deixa feliz saber que... Né... No meio dessa tanta desbrincadeira... Dessas né... Nesses vídeos e tudo mais... E alguém... Consegue absorver alguma coisa de bom... Pra si mesmo... Ah... Pra se realizar né... Pra fazer... Cara... Eu vi aquilo... Gostei... Fui lá... Tentei também... Consegui... Tô bem... E... Pra mim isso é gratificante né... Então é nóis... É... Chegar de choradeira ai... Porque daqui a pouquinho... Vou chorar... Porque você tá doido... Hoje tá muito sentimental... Freio motor é top... Tamo junto caralho... Só deixei no inside line aí galera... Espero que vocês tenham gostado... Vamos aqui pro próximo... Desligar a câmera... Fazer mais um... Porque tem mais um descarrego novo aqui... Então... Vamos lá gravar... Beijo na bunda galera... Até a próxima... Como sempre... E... Fumó... 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 Fumó...